Oi, que eu estou na casa do meu pai, aqui está sim, aí Mas por enquanto, do seu jeito mais fácil vai ser vlogante Olha a cristalura, por favor, gente por favor, deixem like, porque você sabe que eu estou fazendo use, eu não tenho experiência nenhuma, aí só para babar, né, só para sopra, 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 babar mesmo, isso aqui é a seia, Natalina Meu Deus, como eu estou antiga, eu dissei a Natalina Fala oi mamãe, decidi ser mal educado, valeu, vale oi, vale oi, decidi ser mal educado, vale oi Isso lindo, toma banho hoje mamãe, foi mamãe, toma banho hoje, e esse outro Tchau gente, deixe seu like e se inscreve no canal, please, please, por favor, 140 140 E aí E aí E aí